Olha gente, com as proximidades do São João, vários grupos estão se preparando para a temporada junina no Maranhão. Cuidar da saúde é uma peça fundamental, não é? Para esses brincantes ali, eu fico imaginando quantas horas, não é? Ficar ali naquelas fantasias, não é? Que gasto calórico, enfim, tem que estar preparado para aguentar esse pique durante as apresentações. E quem tem mais detalhes sobre isso é o nosso querido repórter Davi Max. Davizinho, é pra você. No clima do São João, vários grupos se organizam para essa temporada bonita e mágica. É o caso do Boi de Sonhos, que está preparando o processo seletivo para a entrada de novos brincantes. Já são dois anos sem o nosso São João. O Bumba Meu Boi vai muito além da dança e vai muito mais além de buscar ser feliz. Eu costumo dizer que é uma terapia para a alma, não é? Quem vive o São João de alguma forma conhece exatamente o sentimento do qual eu estou falando. E com a possibilidade da volta do São João, já bate aquela ansiedade, a gente quer viver tudo ao mesmo tempo. Mas a gente está indo com calma, devagar, estamos montando um show, um espetáculo. E se Deus permitir, nós vamos viver novamente o nosso São João. Alexia, que é considerada uma das índias mais bonitas do São João, conta pra gente qual é a rotina de treinos e como é que faz para manter esse corpo para a temporada junina. Para começo de tudo, antes do São João, a gente precisa de uma preparação. Não só para os ensaios ou para o São João, mas para a gente também manter o ano todo. Para facilitar a gente, no meu caso, eu fico logo o ano todo focada para nesse São João a gente não sofrer tanto, vamos dizer assim. Mas quando chega o São João, a gente tem que intensificar um pouco mais as coisas. A alimentação, os treinos, até porque é puxado, né? A rotina precisa de uma boa alimentação, uma boa suplementação e um treino específico para o São João. Quem está aqui também é o Heraldo, que além de vaqueiro campeador, há bastante tempo do boi, também é educador físico. Nós sabemos que quão intenso é os nossos preparos com o ensaio e a temporada que é muito massificante das nossas danças. Então, estar com o corpo em dia, fisicamente e a mente, é muito importante para a nossa temporada, pois nós não conseguimos manter o equilíbrio dentro do São João só com a dança. Então, você tem que estar preparado antes, fisicamente, com os treinos, tanto no cardio quanto no treino resistido. O grupo que faz cinco ou sete apresentações por noite tem que ter muito pique para aguentar a temporada junina. Agora, vamos lá para Itapiracó, encontrar alguns brincantes que preferem fazer uma outra modalidade esportiva. A Rayane fez a última seleção em 2020, mas, devido à pandemia, ainda não sentiu a emoção de viver o São João do Maranhão. Eu fiz o seletivo em 2020. Infelizmente, não tive a oportunidade de festejar os 25 anos do boi no ano de 2020, por conta da pandemia. Nós ficamos esperançosos para dançar em 2021 e, infelizmente, também não tivemos oportunidade. Então, é muita alegria mesmo a gente poder compartilhar isso agora no ano de 2020, de 2022. Não só eu, como todos os outros integrantes do boi, né? E a ansiedade está muito forte, porque eu sou apaixonada pelo boi. Desde a primeira vez que eu vi eles dançarem, pelas roupas, pelos passos. Então, é uma coisa que me contagia muito e me cativou muito, foi isso. Eu sou apaixonada pelo boi. Quem também faz parte do grupo, que tem mais de 25 anos de história e tradição, é o Marlon. Ele é considerado um dos vaqueiros mais charmosos do São João. O boi representa para mim a alegria, o charme, a beleza. E isso tudo, quando a gente está apresentando o show, a gente sempre dá o melhor, para que isso transpareça para as pessoas, a magia que é dançar, a beleza de estar dançando. Então, para mim é isso. Encontramos também aqui a alegria em pessoa, a Dona Gorete, também conhecida como Gogó, vaqueira de fita do Boi de Sonhos, que prefere um exercício mais radical. Ela escolheu uma bike como forma de ganhar resistência para o São João, mostrando para todos que não tem idade para dançar e cuidar da saúde. Eu com meus 62 aninhos, né? E parada, eu não posso. O que eu fiz? Vou invertir na bike. E comecei. Não foi muito fácil, porque toda aquela confusão e... Mas assim mesmo eu dei continuidade na atividade física, me preparando justamente para esse período, né? que eu não poderia perder de jeito nenhum, que é o Boi de Sonhos. Essa vitalidade toda para dançar o boi na época junina, eu, todos nós, né? Aí incluo todos, tem que haver uma preparação física, porque é muita energia, é uma troca de energia, né? Meu coração ao redor das fogueiras Vira uma estrela de São João Aplausos! Que maravilhoso, gente! Davi, muito obrigada! Que matéria incrível, né, gente? Um beijo a todos os brincantes de Bumba, meu! Boy, aumenta esse som aí, DJ!